graça e paz irmãos tudo bem com vocês eu queria perguntar pra vocês se vocês entendem a letra dessa música a ele a glória eu sei que todos conhecem não há cristão que não conhece essa música mas eu quero saber se vocês entendem quando vocês ouvem e quando vocês cantam essa música fez parte da minha vida cristã no início da minha conversão onde eu ia pra casa de um pastor com um violãozinho eu tocava essa música e as pessoas cantavam depois nós fomos para um templo e essa música nunca parou de ser tocada a gente fazia várias versões dela mas eu nunca tinha entendido o que eu cantava e a vontade de fazer esse vídeo aqui que era um vídeo bem improvisadinho me veio porque estava rodando alguma coisa aqui no celular alguma coisa de dica pra saúde logo em seguida veio um louvor e o louvor foi a versão mais bonita que eu já ouvi dessa música eu vou deixar pra vocês o link desse louvor na descrição aonde são 1700 vozes cantando essa música e é uma coisa linda porque isso que eu acho que é um louvor que agrada a Deus aonde não tem uma voz em destaque com arranjos vocais mostrando as suas técnicas, as suas habilidades mas sim aonde todos possam cantar juntos eu gosto de técnica vocal eu gosto de, eu cantava na igreja eu tocava eu parei com tudo isso daí porque realmente o meu contexto Deus me chamou pra outra coisa embora eu ache que ainda sei tocar alguma coisinha mas eu não posso ficar preso ao louvor eu tenho que ficar preso ao ensino foi pra isso que Deus me chamou e eu gosto então de técnica vocal e eu sei que isso ajuda a expressar a música os louvores uma voz de destaque os recursos de hoje microfone e tudo mais só que esse louvor que eu ouvi ele é profundo porque são 1700 vozes cantando aonde pessoas talvez não saibam cantar mas o louvor era bonito e aí houve ali uma conexão com os instrumentos entra uma base de fundo fica poderosa a música e aí eu pensei meu Deus que coisa linda de ver imagine se você estivesse ali quando você estiver ouvindo a música você vai se lembrar do que eu estou falando quando acabar esse vídeo você vai lá e escuta a música agora eu pensei comigo uma glória é você estar cantando aquela música e adorando a Deus outra glória é você e sem entendimento né não entendendo completamente o que você está cantando porque parcialmente você pode estar entendendo você sabe que Jesus é o filho de Deus que ele foi enviado para a salvação do mundo e você está louvando a ele e você espera que ele volte para um estabelecer um reino na terra de justiça de paz de alegria essa é uma glória mas uma outra glória é você entender com profundidade o que você está cantando e aliás a música fala disso essa é uma outra glória porque você está realmente entendendo e aí sim a música tem o poder de expressar a grandeza das coisas de Deus são duas glórias diferentes você entendeu o que eu quis dizer né e aí imagine você escutar então essa música a ele a glória mas entendendo o que estava na mente do apóstolo Paulo quando ele praticamente adorou a Deus com esse texto que está aqui na tela essa música foi fundada em cima desse texto então eu queria que todos pudessem entender isso e de fato está aqui explicado para nós por isso que Deus levanta pessoas para explicar a palavra de Deus deixa eu explicar para vocês essa música eu acredito que ela não foi feita para existir para ser criada no sexto milênio e para cair em esquecimento eu acredito que ela foi feita para ser eterna eu acredito que ela vai ser relembrada dentro do milênio e imagine a sensação dos santos aonde eles estarão cantando a Deus e se lembrando que adoravam a Deus num mundo tenebroso no mundo onde tem guerras no mundo onde eles sofriam limitados a fome a sede a nudez a perigo a espada mas cantavam a Deus nem todos passam por isso mas muitos passam mas então eles estarão no reino de Cristo cantando essa música porque eu acredito que ela foi feita para ser eterna e relembrando mas agora eles olham para os seus corpos e estão glorificados eles olham ao redor e vê justiça para todo lado então eu acredito que isso vai alegrar o coração dos santos mas não vai ser nada comparado ao novo cântico que está em Apocalipse 14 o novo cântico do 144 mil que é a igreja de Deus e ninguém pode aprender aquele cântico se não eles porque ninguém pode aprender porque ele é difícil demais não porque aquelas palavras daquele cântico elas foram escolhidas a dedo por Deus e remontam todo um caso profético das escrituras e só quem pode cantar é quem entende aquilo e principalmente principalmente mesmo aqueles que morreram pelo Senhor Jesus porque aqueles são os vencedores da marca da besta por tabela nós também somos os vencedores da marca da besta a marca da besta está diante da gente ela não está em vigor ainda não está em decreto porque ela ainda está em preparação e nós podemos vencer a marca da besta porque se não somente os que viveriam na grande tribulação e morreriam pelo Senhor Jesus que poderiam cantar que queriam cantar aquele cântico mas isso não será assim então é muito lindo entender tudo isso esse novo cântico ele é algo vai ser algo espetacular no reino de Cristo algo que nunca aconteceu antes e por isso que eu digo é preciso entender mas eu acredito que algumas músicas criadas no nosso tempo elas serão relembradas eu coloquei essa música de fundo mesmo aqui de maneira improvisada espero que não esteja alta para ficar de reflexão mesmo de propósito porque o vídeo ele está sendo montado aqui naturalmente não vai ter edição então olha para o texto eu vou ler aqui para vocês eu sei que as pessoas que me acompanham já sabem do que eu vou falar mas não basta apenas saber nós temos que estar entendendo conhecendo prosseguindo em conhecer se você já prosseguiu em conhecer você tem que continuar conhecendo esse texto aqui nos conecta com os Eia 6 então tem que sempre prosseguir em conhecer e nós temos que ensinar de uma maneira ou de outra eu vou explicar isso para vocês de maneira melhor Deus quer que você prossiga e não que você pare se você conheceu o mistério das duas casas de Israel muito bom mas prossiga não pare e aí diz assim ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus porque Paulo falou essa frase o que levou ele a falar essa frase nesse momento quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro aqui nós temos duas perguntas e nós temos que saber respondê-las nós conhecemos a mente do Senhor mas nós não fomos o seu não podemos ser o conselheiro de Deus pelo contrário ele nos deu a conhecer a sua mente e ele que nos aconselha verso 35 ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória é eternamente amém uma coisa é você cantar isso outra coisa é você entender isso porque Paulo aqui ele está vislumbrando tudo que Deus fez a partir de quando na verdade Deus criou os céus e a terra está tudo dentro desse texto mas o que Paulo está na mente aqui mesmo é o chamado de Abraão Deus chamou Abraão para ser pai das nações e a partir dali criou um plano aonde envolveria o Israel segundo a carne e o Israel segundo o espírito e Deus é aquele que chama a existência as coisas que ainda não existem coloca promessas de salvação em Abraão confirma com Isaac e Jacó depois vem as doze tribos elas vão para na terra do Egito vem todo aquele contexto com Moisés Deus faz a primeira aliança com o povo e aí cria todo esse mistério porque Paulo faz um contraste aqui das duas alianças ele responde perguntas muitas pessoas nem sequer entendiam o propósito de uma aliança eterna achavam que a aliança eterna era a primeira aliança não entendiam esses mistérios e Paulo explica tudo isso aqui mais um pouco e ele fala nesse ponto aqui especificamente da restauração de todas as coisas da restauração das duas casas de Israel como nós sabemos disso se você ler Romanos 11 que é o que eu não vou fazer aqui nesse vídeo você vai entender ele fica admirado porque ele está falando de um mistério aqui e olha o mistério se encontra no verso 25 porque não quero irmãos que ignoreis este mistério que é o que muitos ignoram Paulo não queria isso ou seja o espírito de Cristo que estava em Paulo não queria que muitos ignorassem esse mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos como acontece hoje as maldições vão para Israel as bênçãos vão para a igreja a igreja arrebatada antes da grande tribulação e Israel fica para sofrer a grande tribulação ou seja presunçosos presumidos ou orgulhosos porque ignoram os mistérios de Deus que Paulo está explicando que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios e aqui nós temos uma palavra chave é uma referência direta para Gênesis capítulo 48 onde fala de Efraim e assim todo o Israel será salvo todo o Israel inclui não só o Israel segundo a carne mas o Israel segundo o Espírito porque quando entrar a plenitude dos gentios você vai perceber que vai também estar fechada a conta da plenitude dos judeus Paulo fala da plenitude dos judeus no contexto pode olhar que ele vai falar quando entrar a plenitude dos judeus haverá a ressurreição de mortos então Deus está esperando isso ou seja ele está trabalhando para que isso aconteça nós temos que esperar nós temos que esperar a plenitude dos gentios primeiramente e depois a plenitude dos judeus aí acontece a ressurreição dos mortos Paulo está falando aqui da salvação de um Israel literal e da salvação de um Israel espiritual que envolve as duas casas de Israel e aqui ele cita a referência como está escrito virá de Sião o libertador e a ele apartará de Jacó e ele apartará de Jacó as impiedades esta é minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados é o dia da expiação porque Deus tem um tratado sim com Israel a terra de Israel em massa tem que conhecer o Senhor Jesus e eles passarão por grande tribulação também Zacarias explica bem isso pra gente quanto ao evangelho são eles inimigos por vossa causa por causa dos ciúmes quanto porém a eleição amados por causa dos patriarcas porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis ou seja Deus não pode deixar de fazer existir um Israel literal porque senão Deus estaria anulando os seus dons e a sua vocação promessas que estão nos profetas que estavam na mente de Paulo e por questão de resumo que ele não citou presta atenção no mistério aqui das duas casas porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus mas agora alcançaste misericórdia a vista da desobediência deles assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia a vista da que vos foi concedida porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos aqui Paulo está falando de um plano que Deus desenvolveu com as doze tribos quando por causa do pecado do rei Salomão ele dividiu as doze tribos em duas casas uma ele chamou casa de Israel e outra ele chamou casa de Judá e Paulo está falando isso daqui baseado nas promessas que Deus fez para a casa de Israel que por causa do trabalho e das promessas de Deus haveriam de se tornar os gentios ou seja a igreja que tem que se unir com os judeus de fato que nós entramos para o plano das doze tribos de Israel por intermédio das promessas feitas as duas casas de Israel por isso que Paulo fala porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus para você ser desobediente você tem que ter recebido leis é claro que Paulo não está falando aqui diretamente para uma pessoa para pessoas individuais ele está falando aqui lembrando num plano pode ver que ele fala também que judeus que foram cortados se eles não permanecerem na incredulidade serão enxertados mas os que foram cortados foram cortados morreram em seus pecados os que serão enxertados são os do futuro que não permanecerem na incredulidade de seus pais então é nesse propósito aqui dentro desse plano que Paulo está falando essas palavras e aí como Paulo vislumbrou tudo e sabe que Deus há de restaurar as duas casas de Israel formando de novo as doze tribos mas agora o Israel segundo o Espírito ele fala isso daqui ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e aqui foi fundado esse louvor para vocês entenderem que eu não estou viajando eu sei que muitas pessoas que não conhecem o mistério das duas casas de Israel podem pensar isso aqui tem uma prova incontestável em Romanos 9 outra prova né porque o assunto que Paulo está concluindo em Romanos 11 ele começou em Romanos 9 a partir do verso 24 diz assim a partir do verso 22 que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita longa amenidade os vasos de ira preparados para a perdição a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória presta atenção aqui riquezas da sua glória é o chamamento do povo em vasos de misericórdia está vendo essa palavra misericórdia é a palavra lohuamá que está em Oséias aqui dentro desse texto vão aparecer os três filhos de Oséias vasos de misericórdia que para glória preparou de antemão os quais somos nós presta atenção a partir de agora a quem também chamou não só dentro os judeus mas também dentro os gentios qual é a prova que Deus chamou vasos de glória também dentro os gentios o que que Paulo tem na mente ele vai citar um profeta que prova isso assim como também diz em Oséias chamarei povo meu ao que não era povo aqui ó a palavra povo é que está no grego né não dá para trabalhar aqui aqui vai ter a palavra povo o que não era povo amada a que não era amada e pessoas que não tinham misericórdia alcançando misericórdia os três filhos de Oséias e por isso Paulo está citando Oséias chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada que não era amada e no lugar em que se lhes disse vós não sois meu povo ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo e aqui irmãos claro que Paulo esperava que nós fôssemos estudar a palavra ele está citando uma carta com os principais textos que provam o que ele está falando agora vamos ver o que que tem na mente do apóstolo Paulo ele citou aqui ó o profeta o nome do profeta ele não faz isso em diretamente é difícil de fazer isso ele citar o nome do profeta e ele citou aqui três textos em capítulos diferente vamos ver aqui pelo menos dois esse é o mais difícil de entender amada que não era amada esse é o mais difícil vamos ver isso daqui e no lugar em que lhes disse vós não sois meu povo ali serão chamados filhos do Deus vivo tá vendo como tá em Oseias 1 se você ler Oseias 1 pode ler a partir do 9 ó vai tá falando das duas casas de Israel não vai vamos para o texto mesmo aqui você vai ter os três filhos de Oseias cada um com o seu contexto profético e aqui você vai ter as duas casas de Israel disse-lhe o Senhor põe-lhe o nome de Israel porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Israel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel tornou ela a conceber e deu a luz a uma filha diz o Senhor Oseias põe-lhe o nome de desfavorecida que é não misericórdia lo hushamá não misericórdia porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar porém da casa de Judá me compadecerei então aqui nós temos duas casas e três filhos com os nomes de não meu povo não mais misericórdia e Deus semeia e aí continua lendo depois de haver desmamado a desfavorecida concebeu e deu a luz a um filho disse o Senhor ao Oseias põe-lhe o nome de não meu povo é o que Paulo está falando lá em Romanos porque vós não sois meu povo nem eu serei vosso Deus a mesma frase de Paulo lembra? todavia o número dos filhos de Israel será como areia do mar a primeira vez que aparece essa expressão aqui foi com Abraão Deus prometendo para Abraão pai das nações que a sua semente seriam como tão numerosa como areia do mar que não se pode medir nem contar e acontecerá que no lugar onde se dizia vós não sois meu povo se lhes dirá vós sois filhos do Deus vivo no aqui no lugar onde se lhes dizia ou seja no lugar da maldição em que eles não eram povo eles seriam chamados de povo e filhos do Deus vivo isso foi prometido para a casa de Israel e Paulo está aplicando isso para os gentios por quê? porque existe um plano que Deus formou com as duas casas de Israel para que através da casa de Israel entrasse os gentios a igreja para se unir com a casa de Judá e Deus de novo formar as doze tribos de Israel poderia usar essa linguagem também reedificar o tabernáculo caído de Davi e aqui vem a unificação completa os filhos de Judá e os filhos de Israel somos nós se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça se é uma só cabeça é um só corpo Deus não vai casar com Israel e com a igreja e subirão da terra porque grande será o dia que Deus semeia essa parte que diz subirão da terra porque grande é o dia que de Israel é Deus semeia está falando da ressurreição dos santos entendeu e agora quando chega no capítulo seis nós vamos ter uma conexão com Romanos nove também você crê no que está escrito não é então você pode acreditar nisso daqui Oséia 6 vinde e tornemos para o Senhor porque ele nos despedaçou e nos sarará fez a ferida e ligará depois de dois dias nos revigurará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele esse texto aqui fundou Efésios capítulo 2 e logo após Paulo ter dito isso que aqui tem uma profecia tem uma profecia eu disse Paulo aqui não né logo após o Espírito Santo ter prometido isso pelo profeta Oséias ele acrescenta conheçamos em prosseguir conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor porque se você conhece e não prossegue em conhecer esse mistério fica oculto e aí você acaba ignorando e se tornando presumido presunçoso com a rejeição de judeus e o evangelho vindo agora para a igreja então você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e aqui vem um texto que fala das festas como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva como a chuva ser hoje a que rega a terra tremendo né logo após ter dito isso acrescenta que te farei ó Efraim que te farei ó Judá porque Deus está falando de duas tribos aqui não são mais duas tribos são dois reinos os irmãos que acompanham o canal já sabem disso e Deus está falando aqui de Efraim e Judá porque o povo que está dizendo isso vinde tornemos para o Senhor é Efraim e Judá olha o contexto quando Efraim viu a sua enfermidade nós estamos lendo Oséia 5 capítulo verso 13 e Judá a sua chaga subiu Efraim a Síria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse mas ele não poderá curá-los nem sarar a sua chaga porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá eu eu mesmo os despedaçarei e ir-me e ir embora arrebatá-los ei e não haverá quem os livre o despedaçar aqui pode ver quem está sendo despedaçado é Efraim e Judá o despedaçar aqui é fazer a casa de Israel não ser mais povo é castigar a casa de Judá pelos seus pecados porque ela continua casada com Deus mas continua pecando é fazer todas essas coisas o castigo devido a eles e isso ele fez ele programou esse trabalho através da profecia de Oséias as duas casas de Israel estavam de pé aqui mas aqui ele está prometendo irmãos que a casa de Israel não seria mais povo mas que voltaria a ser povo no futuro então isso é o despedaçar e olha o verso 15 irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face estando eles angustiados cedo me buscarão dizendo você quer texto mais claro do que esse irei e voltarei para o meu lugar quem é que está falando isso Jesus em espírito antes de se fazer carne irei se faz carne morre ressuscita e através da cruz une os dois povos e voltarei para o meu lugar ressurreição até que se reconheçam culpados pregação do evangelho e busquem a minha face conclusão da pregação estando eles angustiados cedo me buscarão dizendo vinde e tornemos para o senhor porque ele nos despedaçou e nos sarará fez a ferida e ligará e aqui vem o texto que aparece em Oséias em Efésios 2 aonde mais uma vez com muita clareza Paulo está falando da igreja de judeus e de gentios que ressuscitaram ao terceiro dia em Cristo por isso que Paulo fala lá de dois povos pela cruz ele desfez a inimizade a lei dos mandamentos que consistiam em ordenança e pela cruz pelo seu sacrifício é feito dos dois povos um e vai falando de dois um dois um e o texto que Paulo citou lá que ao terceiro dia ele nos deu vida juntamente com Cristo está aqui e mais uma vez o contexto é duas casas de Israel Efraim e Judá por que uma pessoa iria ignorar esse mistério por propostos que não convém por propostos que não são da palavra de Deus por isso muitos ignoram mesmo tendo quem explique agora imagine que lá em Romanos 11 Paulo explicou tudo isso daqui de maneira extraordinária não explicou só isso explicou a diferença entre lei entre graça justificação salvação explicou todos os propostos comparou contrastou as duas alianças explicou o porquê que veio a primeira o porquê que vem a segunda que uma não anula a outra e quando chega em Romanos 9 ele começa a falar do plano das duas casas de Israel fala de Israel no capítulo 10 de coisas do passado do presente do futuro em Romanos 11 ele conclui ele vislumbrou todo o plano de Deus e disse não ignorem esse mistério isso é lindo demais e aí ele dá faz aquela adoração que acaba sendo a fundação dessa música de fundo que vocês estão ouvindo então uma glória é você cantar ela e adorar a Deus sem ter conhecimento completo do seu chamamento outra glória é você cantar ela entendendo e Paulo levava isso tão a sério que lá em Efésios capítulo 1 antes de falar do mistério no capítulo 2 ele fala o seguinte eu acho que está aqui por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda vai prestando atenção aqui que coisa maravilhosa você ler pausadamente é bom ouvir bastante a palavra de Deus eu mesmo escuto mas você lê pausadamente dá diferença orações para que Paulo orava para que Deus concedesse ao povo espírito de sabedoria e de revelação precisamos disso para que no pleno conhecimento dele para ter o pleno conhecimento do Senhor Jesus é preciso de espírito de sabedoria e de revelação e aí você tendo iluminados os olhos do vosso coração para saber diz qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da sua glória da sua herança nos santos lembra aqui da palavra riqueza da glória é o que Paulo fala vasos de glória lá em Romanos 9 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da sua força e do seu poder então essa era a oração as orações de Paulo para que Deus desse para o povo espírito espírito de sabedoria e de revelação para que eles estivessem no pleno conhecimento de Deus é pleno não é parcial Paulo fala disso em Colossenses ele fala mais uma vez disso em Efésios 4 e Pedro fala graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus Cristo você pode ter graça e paz hoje você pode ter mas se você quer elas multiplicadas na sua vida busque o pleno conhecimento de Jesus conhecimento completo e você não pode ter conhecimento completo do Senhor Jesus se não entender todas essas coisas que eu estou falando e quando você tem os olhos do seu coração iluminados e tem espírito de sabedoria e de revelação e você tem o pleno conhecimento de Jesus e você ensina você multiplica graça e paz em todos os irmãos você ilumina os olhos do coração dos seus irmãos e faz eles entenderem a grandeza do chamamento deles não é lindo isso é Jesus que faz tudo isso mas ele concedeu o evangelho para a gente abençoar as famílias da terra ele que faz mas ele faz através do seu corpo agora os seus olhos estão sendo iluminados eu estou multiplicando na sua vida graça e paz como Pedro disse você está recebendo uma porção a mais de espírito de sabedoria e de revelação e você está entendendo a grandeza do seu chamamento se você não estiver entendendo não tem problema que também eu não estou explicando todas as coisas eu estou fazendo você ficar interessado pelo assunto se você já me acompanha no canal você está relembrando revisando isso é muito bom e aí chegando no capítulo 2 ele explica o mistério ele explica ele prepara o povo para eles entenderem o que ele falou no capítulo 2 e olha só o plano do Espírito Santo Paulo falou o que falou no capítulo 2 eu só resumi quando chega no capítulo 3 olha o que o Espírito Santo faz questão de inspirar Paulo a escrever por esta causa eu Paulo sou prisioneiro de Cristo e Jesus por amor de vós gentios se é que tem desouvido ouvida que é prestada atenção a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério conforme conforme escrevi a pouco resumidamente então Paulo fala se vocês entenderam o que eu escrevi atrás tudo bem vocês podem entender porque ele está falando aqui em outras palavras vocês podem entender ainda que eu tenha escrito de maneira resumida porque nós temos os profetas então se é que nós entendemos então muito bom tudo que ele vai falar aqui vai ser entendível entendeu isso fica pra gente aqui e ainda poderia continuar esse raciocínio em Efésios capítulo 4 5 e 6 de maneira maravilhosa com conexões tremendas eu vou continuar isso num próximo estudo porque em Efésios capítulo 4 vai entrar aquela maravilhosa lei de Deus dos 5 ministérios pra igreja porque esses 5 ministérios que tem a incumbência de revelar essas coisas pra igreja há uns profetas há outros pastores há outros mestres evangelistas etc 5 ministérios eles que tem que ensinar isso pra igreja pra trazer paz entre judeus e gentios pra trazer na mente de ambos os povos a restauração em Efésios capítulo 5 ele vai falar que você é luz e quando você é luz você chega em lugares que estão escuros o que está em trevas aparece e ele não está falando somente de obras reprováveis das trevas como fica na nossa mente eu não roubo eu não mato eu não adultero eu não fumo eu não bebo tudo isso é muito bom não fazer faz parte de obedecer a lei de Deus mas ele está falando de outras coisas porque ele fala de ventos ventos de doutrinas de pessoas que estão entenebrecidas e são guiadas de um lado para o outro com ventos de doutrinas então a função sua é iluminar essas pessoas e pra isso você vai precisar travar batalhas em lugares celestiais em Efésios capítulo 6 ele fala que você tem que ser revestido de uma armadura capacete couraça espada do espírito escudo até as sandálias só assim você vai conseguir executar esse plano porque Satanás vai impedir você de pregar isso e sabe da onde Paulo está tirando isso? da onde Paulo tirou? deixa eu ler aqui pra vocês só pra vocês entenderem como isso é muito maravilhoso Efésios 10 quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo é lógico quando o diabo perceber que você entendeu tudo isso e que você está iluminando os olhos do coração do povo dando espírito de sabedoria e de revelação pra eles ele vai te atacar ele vai impedir que você faça isso e você vai ter que lutar contra os principados e potestades nos lugares celestiais assim como Daniel lutou ele está tirando isso daqui de Daniel talvez em um próximo vídeo eu explique com mais propriedade mas é isso que ele está fazendo aqui porque a nossa luta não é contra sangue e carne e sim contra principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes quando Deus estava afim de revelar o sentido das setenta semanas para o profeta Daniel Satanás se colocou em oposição para que a revelação a explicação da revelação não chegasse para Daniel por isso que o jejum dele durou vinte e um dias três vezes sete sete quatorze vinte e um tudo número de festa Deus Deus que fez o jejum de Daniel durar vinte e um dias e aí Daniel recebeu a revelação mas olha só como o diabo não queria que a revelação chegasse na terra então Daniel não sabia mas ele estava em batalha espiritual quando lutava e Paulo está pegando esse texto aqui portanto tomai toda armadura de Deus para que possais resistir no dia mal porque o dia mal vem para todos irmãos depois de teres vencido tudo permanecer inabaláveis eu estou jogando isso daqui no nosso contexto de vida dia a dia o dia mal vem para todos mas você tem que estar revestido só que isso daqui faz muito mais sentido quando você pega no que está escrito mesmo no dia mal que eu acredito que fala da grande tribulação depois de teres vencido tudo permanecer inabaláveis assim como os montes de Sião estáis pois firme singindo-vos com a verdade a verdade é tudo que Paulo falou nessa carta e vestindo-vos da couraça da justiça calçai os pés com a preparação do evangelho da paz você precisa de se preparar para pregar o evangelho da paz a paz que une judeus e gentios mas é engraçado que essa paz não está sendo essa paz que a gente está pregando e esse evangelho não está sendo capaz nem de unir irmãos quanto mais unir judeus e gentios porque Satanás está atacando embraçando sempre o escudo da fé olha lembra dos filmes de guerra você pode assistir qualquer filme de guerra tipo vinkins em partes eu gosto de algumas cenas de vinkins em partes não mas quando eu assisto aquilo eu lembro de tudo isso daqui embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno tem pessoas que infelizmente por não estarem com o escudo ou manusear o escudo de maneira incorreta e a espada receberam flechadas na cabeça e hoje até lutam para fazer as pessoas não crerem no que eu estou falando aqui pregam doutrinas de homens como arrebatamento secreto fazem divisão entre Israel e a igreja e por aí vai receberam flechadas na cabeça tomai também o capacete da salvação e o capacete da salvação toma cuidado que dependendo do que você prega você perde a salvação e pessoas que pregam que salvação não se perde já receberam pelo menos umas quatro flechadas na cabeça deve estar com algumas flechadas no peito também e a espada do espírito que é a palavra de Deus com toda a oração e súplica tá vendo não é só esse revestimento aqui não é só ter a espada e o escudo o capacete a coraça a sandália com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e aí Paulo conclui a carta aqui que é reveladora demais então veja que dentro dessa carta fica uma mensagem escondida Deus dentro dessa carta ele tá tirando o homem que estava morto em ofensas e pecados capítulo 2 capítulo 3 e 4 iluminando os olhos dele os olhos do entendimento dele dando espírito de sabedoria e revelação Efésios 4 colocando ele em um dos ministérios da igreja Efésios 5 fazendo com que eles tirem pessoas de ventos de doutrina e iluminem iluminem o lugar escuro e reprove as obras ocultas das trevas capítulo 6 fazendo dele um grande soldado aliás para Timóteo Paulo fala isso né que um soldado que foi convocado pelo seu senhor ele não pode ficar preso nas coisas do mundo porque ele tem agora é um propósito de agradar o seu senhor então aqui ele está te fazendo um guerreiro e se você está sendo feito um guerreiro é porque haverá uma batalha e essa batalha está lá no livro do apocalipse a batalha das duas testemunhas que é onde virá o dia mau tá certo irmãos agora você pode ir lá escutar aquela música que eu vou deixar para vocês na descrição eu vou deixar essa daqui de fundo também que é a que eu usei de fundo no vídeo pensa em tudo que eu falei aí você vai entender aquelas duas glórias que eu falei no início do vídeo e no meio do vídeo que uma glória é você ouvir e não entender não ter o pleno conhecimento de Cristo mas faz parte de uma glória você se sente amado e se sente filho de Deus e de fato se obedecer a Deus e guardar a fé guardar os mandamentos de Deus irá fazer parte do reino de Cristo mas outra glória é você entender se preparar com o evangelho da pregação e ensinar é outra glória e quando você escuta uma música como aquela o que passa na sua cabeça é diferente as suas emoções são aumentadas e é bom a gente ter emoção mas a emoção vai ser equilibrada pela razão porque é tudo contextualizado pela Bíblia e isso te traz força e isso te consegue te desligar por vários momentos das várias seduções desse mundo tá bom então eu queria que vocês comentassem esse vídeo ele foi simples assim mesmo mas é um vídeo bom pra ouvir pra meditar e pra refletir e pra aprender tá espero que eu tenha ajudado vocês através desse estudo e se você quer conhecer o mistério das duas casas de Israel você vai no meu canal aí no Youtube você coloca canal Reino Eterno e aí coloca as palavras do tema que você quer aprender milênio as duas casas de Israel casa de Judá casa de Israel ou Efraim em Judá usa a cabeça através dessa pesquisa você consegue saber o que eu tenho no canal e o que eu não tenho e você pode acompanhar algumas playlists também tá bom então é isso fiquem todos na paz Deus abençoe